A TBNET é a operadora de telecom do grupo Tecban. Temos uma licença de SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, uma abrangência em cobertura em 18 estados e mais distritos federais. E ela foi criada em 2012, há quase nove anos, para prestar serviços de telecomunicações. Começamos prestando para a própria Tecban e depois expandimos a nossa atuação para clientes externos do mercado financeiro e varejo. E hoje, quais são os ramos de atuação? Quais são os principais segmentos que vocês estão presentes? Então, começamos depois da própria Tecban, atendendo lá em 2012, com soluções de conectividade. Em 2018, fomos para o mercado exterior, atendendo a um dos bancos acionistas do grupo, levando o serviço de conectividade, que é o Link Booster, o nosso carro-chefe, o nosso produto, para o banco. Aí expandimos não só o ramo de ATMs, mas fazendo PABs, agências e tudo mais. E depois vimos que todas as empresas, os segmentos que demandam por uma conectividade e alta disponibilidade, poderia ser um potencial cliente. E aí expandimos para redes varejistas. Sabemos que o varejo é um parceiro do grupo Tecban. Temos clientes que não necessariamente eram clientes da Tecban. Então, fomos para o ramo falando do varejo de vestuários. E hoje a gente tem uma carteira de clientes, incluindo as redes atacadistas, e podemos expandir para outros segmentos. Temos um plano para expandir o ramo de atuação para outras indústrias e segmentos. Conta um pouquinho mais desse plano. Hoje vocês estão principalmente nos segmentos financeiros e varejistas, mas é um tipo de solução que é aderente para que tipos de outras indústrias? Assim, hoje a gente oferece o Link Booster, que é o nosso principal produto do portfólio da TVNET. Ele oferece conectividade. Imagina qualquer segmento, indústria, que tem escritórios regionais, que demandam de fazer uma interligação desses escritórios com o escritório central, um data center próprio, ou mesmo aplicações em Google. Então, onde você imaginar que precisa de um link de conectividade de banda larga, por exemplo, fazendo uma analogia, a gente concorre com o produto MPLS, que é de mercado, a gente consegue oferecer esse produto. Então, assim, no nosso plano, temos ainda um caminho a percorrer no segmento dos varejistas. A gente sabe que o varejo, ainda mais com a pandemia, cresceu a necessidade de conectividade, mas também levando para outros indústrias. Quando, aproveitando que você falou da pandemia, e desculpa te interromper, mas a pandemia ficou evidente a necessidade de links, de telecomunicação, de internet, como que a pandemia trouxe desafios e oportunidades para a TBNET? É, assim, com a pandemia, começou no ano passado, foi um ano de maior crescimento da TBNET. Então, assim, nós conseguimos expandir aí os contratos que a gente já tinha, um principal contrato com um dos bancos acionistas, nós fizemos, participamos de uma RFP de extensão desses serviços, então, assim como a maioria das empresas, falando da operação TBNET, fomos para o home office, mesmo a equipe de campo trabalhando em suas casas, conseguiu manter aí o nível de serviço. Uma demanda que veio, que foi uma surpresa agradável, com a demanda do home office, as pessoas tiveram problemas de conectividade, com seus links domésticos. Alguns gestores da própria TechBan, e até diretores, um dos clientes nossos, demandaram por, como sabem que a nossa solução tem uma alta disponibilidade, é rápida implementação, porque é com base em uma tecnologia móvel no último acesso, instalamos em caráter de urgência, links para essas pessoas continuarem trabalhando, e viu-se o resultado muito importante. Então, a gente está já preparando o produto para atender esse segmento de remote office, porque não só home office, a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar. E seguimos, falando de outros negócios, com crescimento de carteira de clientes, conseguimos fechar novos contratos do ano passado para cá, e a gente está em franco expansão, nesse ano e para os próximos. E o que você entende como tendência desse segmento de conectividade? E se eu entendi perfeitamente, vocês usam os links móveis, então vocês acabam dependendo das operadoras na última milha? Isso, a nossa solução do link booster, ela é baseada em tecnologia móvel na última milha, 4G no caso. Nós sempre entregamos o equipamento no ponto, no cliente, com as duas melhores operadoras, totalmente agnóstico. As quatro grandes operadoras, a gente subcontrata como última milha, mas o contrato dos clientes é feito com a TBNET. E a gente garante sempre as duas melhores operadoras, e quando a primeira oscila, ela comuta para o chip do lado num tempo de computação muito baixo, que é imperceptível para a aplicação. Então, a gente fala que ela já é dupla abordagem, ela já nasce com uma redundância na sua solução nativa. Então, por isso que a gente entrega uma disponibilidade altíssima, de 99,8%. E isso se torna muito atrativo para os clientes. Além disso, é uma solução que é de rápida implementação. Se você contrata um link tradicional de outras operadoras, leva de 30 a 60 dias para instalar. E dependendo do cliente, se precisa de uma rápida implementação, está numa expansão muito agressiva, num rollout muito forte, a telecom pode afetar diretamente o time to market. A nossa instalação, a nossa solução consegue ser ativada em até três dias, ou às vezes no mesmo dia. A gente recebe a demanda de manhã e à tarde a gente consegue instalar o ponto. Na mesma visita, não precisa fazer bisturinha, é totalmente clean, você não precisa passar cabo. Então, é uma solução muito rápida de implementação. Isso tem muita atratividade para os nossos clientes. Eu tinha falado de tendências e você comentou do segmento de varejo e outros que vocês estão entrando. Como que essa conectividade em bloco, vamos dizer assim, ou a oferta de conectividade para clientes, elas vão ser tendências? Elas podem mudar esse mercado? Eu acho assim, a pandemia deixou muito claro que telecom é um insumo fundamental para que vários segmentos mantém os seus negócios funcionando. E assim, com o remote office, muitas empresas agora na retomada vão ficar 100% no home office, outras vão para o esquema híbrido, parte do tempo trabalhando em escritório, outra em casa. Então, os funcionários precisam de ter um link de qualidade, porque é uma extensão do escritório. Tradicionalmente, as empresas sempre investiram em links de alta qualidade para a interligação dos seus escritórios para o tráfego corporativo. Agora, isso aí tem que levar até a casa das pessoas. Agora, as filiões aumentaram, né? Exatamente. Cada pessoa virou uma filial, e não só na casa. O que eu falo do remote office, hoje eu estou trabalhando na minha casa. Se eu tenho uma casa na praia, posso trabalhar de lá, ou na casa de casa. Então, você tem que ter uma solução que você não precise de cabo e que garanta uma alta disponibilidade. Claro que as operadoras móveis investiram bastante no 4G, que faz com que tenha melhor a qualidade para entregar isso na última milha. Mas aí já tem lacunas, né? De cobertura. Como que vocês lidam com isso? Assim, nós, quando temos um projeto novo, o cliente passa uma lista de endereços e pontos, a gente faz uma viabilidade teórica. Então, pelo endereço, a gente sabe se tem cobertura de pelo menos duas operadoras móveis, né? E se são próximas às nossas bases. Então, a gente não atende 100% da lista de demanda, mas a nossa taxa de viabilidade é de 80%, 90%, que é muito alto, né? Então, conseguimos levar nossas soluções em lugares que não chega a fibra, não chega a conexão física. E alguns clientes nossos pediram para a gente instalar, mesmo com uma operadora, não precisa ter as duas. Apenas uma já resolve o problema deles. Claro, com um SLA diferenciado, eles pediram para instalar. Então, assim, se você tem uma ideia, a gente tem um dos bancos, tem a agência itinerante, né? A agência itinerante é quando tem alguma catástrofe, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, que a população fica isolada, levar serviços bancários num caminhão, num trailer, com uma agência móvel. E você não sabe onde vai ter o problema. Então, você precisa de ir para uma cidade tal para ficar por um mês. E, às vezes, precisa... E, com certeza, precisa de um link de telecomunicações, mas não tem uma operadora que atenda lá. A nossa solução, se você deixar pelo menos os quatro chips das operadoras na solução, consegue plugar e atender essa demanda. Então, até unidades móveis, a gente consegue atender aí em situações emergenciais. Uma outra característica da nossa solução, pegando o gancho que eu falei, seria atendimentos emergenciais. Então, é muito comum. Nós estávamos fazendo um rollout em um dos clientes, no banco. É comum ter outras operadoras trabalhando ou fornecendo também links. E acontece o rompimento de uma fibra que isolou uma agência. E eles, conhecendo a nossa solução, pediu para ir lá e instalar o nosso link no mesmo dia, até que a outra operadora conserte o link. Então, às vezes, fica uma semana parada ou duas semanas, que é um prejuízo para o cliente. Em cima disso, a gente criou uma LPU de atendimento emergencial nos nossos contratos. Então, a gente oferece o link como qualquer outra operadora em contratos de dois anos ou três anos, mas a gente criou uma LPU de atendimento emergencial de zero a 15 dias, a gente consegue instalar no link também. Isso aí é muito atrativo. E, às vezes, é a porta de entrada para novos clientes. Eu costumo dizer que, quando eu chego com o cliente numa nova oportunidade, qual que é o seu problema? Me dá um ponto que você está tendo um problema recorrente de conexão. E eu faço uma prova de conceito no piloto sem compromisso por dois meses durante a negociação. Alexandre Coelho, muitíssimo obrigada. Como você falou, a Telecom virou um insumo essencial com a pandemia, devemos ter aí aumento na demanda. Muito obrigada pela entrevista, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Fico à disposição. Fico à disposição. Fico à disposição. Fico à disposição.